Olá pessoal, bom dia! Hoje eu vou falar um pouco sobre os cuidados que a gente deve ter com o uso do amendoim forrageiro ou grama amendoim na floricultura e na fruticultura. Nessas imagens iniciais a gente observa o amendoim forrageiro sendo utilizado na implantação de um pomar de bananas, um bananal, e também num pomar de figos e figueiras. E ao lado aqui o amendoim, a grama amendoim sendo utilizada como planta ornamental em canteiro suspenso, dando esse aspecto visual muito bonito aqui com essas ramas pendentes. O amendoim forrageiro tem um crescimento bastante vigoroso, então ele permite esse crescimento, essas ramas pendentes aqui, e também uma boa cobertura do solo. Porém, a gente deve tomar alguns cuidados na sua utilização. Esses cuidados estão muito relacionados ao hábito de crescimento do amendoim forrageiro. Então, a gente observa nessa foto à esquerda que, atualmente, as pessoas que mexem com plantas ornamentais têm utilizado muito esses contentores aqui para separar a área de grama, os gramados, dos canteiros, para evitar que a grama invada o canteiro e realmente abafe os canteiros aqui. Então, a gente vê que, nesse caso aqui, à esquerda, o contentor está sendo eficiente no crescimento da grama esmeralda. Já ao lado, na parte inferior, a gente tem um canteiro com a grama esmeralda de um lado e o amendoim forrageiro no interior do canteiro. E aqui a gente tem um contentor de concreto. Então, neste caso aqui, a gente observa que o amendoim forrageiro está realmente lançando ramas. A gente já falou sobre esse hábito de crescimento, ramas ou estolões. E estolões não ficam limitados no canteiro. Está certo? Então, ele vai descer para a área de grama. Se ele estiver em contato com o solo, ele vai emitir raiz, vai fixar e vai tomar essa área aqui também. E aqui a gente vê também uma planta ornamental sendo abafada pelo amendoim forrageiro. Então, assim, ele precisa de manutenções mais frequentes do que aquelas outras gramas, porque ele tem realmente um hábito de crescimento bem vigoroso. Então, exige podas periódicas, podas leves e periódicas, para que realmente ele não invada toda a área. Aqui a gente vê uma foto bem interessante, né? Um gramado maior, né? Usando também os contentores aqui, para que a grama não avance para essa área de passagem aqui. Então, a gente vê aqui a grama esmeralda sendo contida pelos contentores, né? E no caso do amendoim forrageiro, não. Ele lançando as ramas e se deixar, ele vai avançando. Então, a gente teria que fazer essas podas frequentes para evitar esse avanço do amendoim forrageiro. E ao lado esquerdo aqui, a gente vê um detalhe maior, né? Como que o amendoim forrageiro avança para outras áreas e, no caso aqui, a grama esmeralda fica mais limitada. Está certo? aqui, a gente observa também, né? Como que o amendoim forrageiro pobre bem o solo. Então, esse é uma das grandes vantagens do amendoim forrageiro, né? Aqui, novamente, também um canteiro todo forrado pelo amendoim forrageiro, mas ele vai, inclusive, crescendo, né? Nesse caso aqui, a gente observa o crescimento dele junto ao tronco de uma planta, né? Então, o ideal é fazer umas podas frequentes aqui para evitar esse tipo de crescimento do amendoim forrageiro, está certo? Mas essa é uma das características importantes do amendoim forrageiro, que é realmente cobrir o solo e, inclusive, controlar plantas espontâneas. Aqui, a gente observa, né? O amendoim forrageiro sendo bem utilizado em uma área a pleno sol. Então, um ponto interessante que o amendoim forrageiro, ele aguenta bem o sol, né? Mas as ramas também já saindo um pouco para fora do canteiro. Então, seria necessário podas. E aqui, a gente observa, na parte inferior direita, um fato bem interessante. Uma área com amendoim forrageiro e uma área aqui com grama bermuda. Está certo? Isso aqui foi logo após o manejo, né? Do amendoim forrageiro e da grama. E a gente observa aqui, ó, que o amendoim forrageiro, mesmo depois de ter roçado a grama batatais aqui, ele já, antes disso, né? Ele já tinha emitido as ramas, as ramas aderiram ao solo e, como ele tem um hábito de crescimento rasteiro e o ponto de crescimento dele é bem rente ao solo, ele permaneceu. Então, ele vai continuar aqui. Então, assim, teria que ter sido feito, podas mais frequentes, para que ele evitar o avanço dele para cima da outra grama. Aqui, a gente observa também, né? Ele sendo utilizado, com pouco manejo, deixando ele crescer mais à vontade. Aqui, a gente tem algumas palmeiras, está certo? E aqui, a gente tem umas plantas de porte menor. E essas plantas de porte menor, se a gente não fizer o manejo do amendoim forrageiro, ele vai abafar e vai, praticamente, matar essas plantas aqui. Então, precisa realmente fazer o manejo. Então, a gente vai observando, né? Ele vai avançando por toda a área. E quando ele, quando não tem nenhum contentor aqui e ele avança para dentro aqui, e se ele tiver contato com o solo, ele vai fixar no solo e, depois, vai ficar bem mais difícil o controle dele. Está certo? Porque ele vai aderir de forma bastante firme no solo, né? E o controle dele vai ser um pouco mais complicado. E, nesse caso aqui, com certeza, né? Vai haver competição por água e nutrientes com essas outras plantas aqui. Então, quando a gente usa plantas de porte menor, a gente tem que ter o cuidado. E a competição vai ser por água, por nutrientes, né? Inclusive, nitrogênio. Porque, apesar do amendoim forrageiro ser uma leguminosa, em canteiros, geralmente, esses canteiros são muito bem adubados. Então, tem bastante nitrogênio. E as leguminosas, na presença de bastante nitrogênio, elas preferem absorver o nitrogênio do solo do que obter através da fixação. Então, essa é uma das características da leguminosa. Então, a leguminosa é muito interessante, é mais interessante, né? Ser utilizada em áreas de solos mais pobres, porque elas têm essa capacidade de fixar. Quando tem nitrogênio disponível, ela fica meio preguiçosa e acaba absorvendo esse nitrogênio do solo e competindo com as culturas. Aqui a gente vê também o amendoim forrageiro sem muita manutenção, tomando toda a área aqui. E aqui pode acontecer que seja um esconderijo de animais, porque fica um ambiente fresco, seco aqui, tá certo? Então, pode ocorrer que alguns roedores, ratos, façam ninho aqui e isso pode até atrair algumas pobres para próximo da residência. Então, assim, o manejo tem que ser mais intensivo. E aqui a gente vê também ele avançando para cima de outras plantas ornamentais. Então, se fizer o manejo periódico, não vai acontecer isso, mas se a gente realmente abandonar, tem esse problema em relação ao amendoim forrageiro. Aqui a gente observa antes do manejo do amendoim forrageiro, né? Tá certo? E após o manejo. Então, a gente observa que essas plantas aqui, antes do manejo, estavam totalmente abafadas pelo amendoim forrageiro. E depois do manejo, a gente vê um aspecto visual muito mais bonito, né? Tá certo? O problema é que quando o amendoim forrageiro invade para dentro aqui das áreas das outras plantas ornamentais, fica mais complicado depois fazer o seu manejo, tá certo? E com certeza, nesse caso aqui, vai haver competição por água, nutrientes. Então, assim, quando a gente trabalha com canteiros menores, né? A gente não tem disponibilidade de mão de obra para fazer o manejo mais frequente, então, existem outras coberturas menos vigorosas, né? Que tem um crescimento mais limitado para ser utilizada. Então, aqui são alguns exemplos aqui. Então, a gente tem que realmente avaliar se a gente tem tempo suficiente para fazer esse manejo constante, né? Tá certo? Aqui a gente observa o amendoim forrageiro sendo utilizado na cobertura de um canteiro, né? Com palmeiras. Nesse caso aqui, como as palmeiras têm um porte alto, né? Não vai haver o abafamento da planta, a competição por luz, né? Mas pode haver alguma competição por água e nutrientes. Mas, geralmente, esses canteiros aqui são muito bem irrigados, muito bem cuidados, né? Então, dão um aspecto visual muito bonito, né? Bem interessante, tá certo? Então, tem sido muito utilizado o amendoim forrageiro para cobertura de canteiros, principalmente com plantas de poste maior, como as palmeiras. Aqui a gente vê também outra planta de poste maior sendo utilizada o amendoim forrageiro, né? Então, aqui a gente vê que não tem nenhuma planta espontânea, né? Crescendo, nenhum mato, né? Crescendo e o amendoim forrageiro abafando todo o mato que poderia surgir nesse canteiro. Então, ele tem as vantagens e tem algumas desvantagens que precisa ser tomar alguns cuidados para evitar. Aqui, como a gente comentou na imagem inicial, né? Ele dá esse aspecto muito bonito aqui, quando é plantado em canteiros suspensos, né? E esses canteiros podem estar tanto a pleno sol como a meia sombra. O amendoim forrageiro, ele desenvolve relativamente bem nesses dois ambientes. Mas, tem muitas plantas que não suportam muito sol. Então, o amendoim forrageiro, nesse caso, de muito sol, seria uma excelente opção. Porém, a gente tem que fazer as manutenções periódicas, né? Então, a gente está vendo aqui que o volume de ramas aqui está muito alto. Então, já era para ter feito alguma poda aqui e limitar o crescimento dele na parte de baixo aqui também. Por quê? A gente está vendo aqui um canteiro com solo. Então, se essas ramas atingirem o solo, elas vão enraizar e vão crescer e vão tomar conta desse canteiro de baixo. Então, realmente, existe alguns cuidados. Mas, é uma planta que exerce um efeito paisagístico, visual muito interessante e tem sido muito utilizada na floricultura. Aqui, é só para a gente comentar. A gente já fez esse comentário no outro vídeo, né? Quando o amendoim forrageiro está à meia sombra, ele tem uma cloração mais verde escura. Ele demora mais a cobrir o solo, porque ele tem um ato de crescimento um pouco mais ereto. Ele não fica muito rasteiro, né? Está certo? Mas, depois de um certo tempo, ele cobre o solo perfeitamente, dá um efeito paisagístico muito interessante. Nesse caso aqui, mais interessante ainda, porque não tem nenhuma planta ornamental de menor porte, né? Que poderia ser abafada pelo amendoim forrageiro. E aqui, numa avenida, né? A pleno sol, né? Ele fica com a coloração verde mais clara, muito bonita. Ele cobre melhor o solo. Então, a gente está vendo aqui o solo totalmente coberto. Aqui tem uma falha, provavelmente devido a algum fator estranho, né? Uma capina que foi feita. Mas ele, geralmente, ele permite uma boa cobertura do solo e dá um aspecto visual muito bonito também. Uma boa proteção do solo. Isso a pleno sol. Ele aguenta, realmente, a pleno sol. A meia sombra, a gente já comentou isso no vídeo anterior, ele tem esse hábito de crescimento mais ereto. Ele estiola um pouco mais, né? Então, por isso que ele demora mais a cobrir o solo. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência com ele quando é cultivado a meia sombra. Tá certo? Nós já mostramos também essa imagem no vídeo anterior, né? Que ele tem sido utilizado também para proteção de bordas de mananciais hídricos, né? Aqui numa lagoa, né? E cobre muito bem o solo e exerce um papel muito interessante. E um efeito paisagístico também bem interessante. E aqui a gente vê que, no caso aqui, a meia sombra, ele demora mais se estabelecer. Já nas áreas mais ensolaradas, né? Mais exposto ao sol e mais próximo da água, da umidade, ele desenvolve mais rapidamente e fecha o solo mais rapidamente. Tá certo? Então, realmente, é uma boa cobertura de solo para áreas grandes, né? Quando os canteiros são grandes, áreas grandes, é mais fácil o manejo porque você precisa de fazer com menos frequência. Quando o canteiro é muito pequeno, exige uma maior frequência. Já na fruticultura, ele tem sido recomendado para plantir nas entrelinhas de pomar. Mas eu tenho alguma restrição em relação a isso. Por quê? Nesse caso aqui, a gente tem um pomar de figo e um pomar de banana. E a gente vê que o amiguinho forrageiro tomou toda a área, cobriu muito bem o solo, protegeu muito bem o solo. Inicialmente, o amiguinho foi plantado nas entrelinhas. Como ele tem um hábito rasteiro e vai crescendo, lançando ramas, ele vai avançando para as linhas de cultivo. Tá certo? E ele vai tomando toda a linha de cultivo se não tiver um bom manejo. Então, aqui ele tomou toda a linha de cultivo e aqui também ele tomou. Ele chegou muito próximo da planta. E nesses dois casos aqui, com certeza, vai haver competição por água e nutrientes. Tá certo? Então, o ideal é que fosse feito um manejo aqui na linha. Deixar a linha de plantio, linha de cultivo, livre da presença de plantas espontâneas e também de plantas de cobertura. No caso, o amendoim forrageiro. Pode ser que, em condições de solo muito suscetíveis à erosão, isso possa ser até permitido. Mas são raras as exceções. Tá certo? Então, o ideal mesmo, a gente vê aqui, o amendoim forrageiro, como que ele tomou toda a área, chegou muito próximo das plantas. E, com certeza, aqui está havendo competição por água, nutrientes, inclusive nitrogênio. Porque, quando a gente faz as adubações aqui próximas da planta, o amendoim forrageiro também vai pegar esse nitrogênio. Em detrimento da fixação biológica. Então, vai diminuir a fixação e vai aumentar a absorção do nitrogênio do solo. E vai competir com as culturas. Então, o ideal seria fazer o controle, pelo menos, na linha de plantio aqui. Tá certo? Então, seria isso, né? Você fazer a capina na linha de cultivo, manter pelo menos, bem metro, um metro, né? Distante do tronco das plantas aqui, para evitar, né? Crescimento de plantas espontâneas, de plantas de cobertura. Ou, no caso do figo, fazer o uso de cobertura morta. Que é muito indicado para o figo, né? A gente observa que não ocorre nenhum crescimento de plantas espontâneas. A banana retém umidade. Então, no caso do figo, a cobertura morta é bem interessante. No caso da banana, como a gente vem comentando, a gente observa aqui que foi instalado o amendoim forrageiro. Cobriu toda a área, né? E esse bananal deve estar, mais ou menos, com oito meses de idade. Mais ou menos. Então, assim, o bananal com um ano, um ano e dois meses, mais ou menos, 14 meses, dependendo da região, ele vai praticamente cobrir todo o solo, tá certo? E o bananal gera muito resíduo. Então, a própria cultura da bananeira é uma cultura que protege bastante o solo, produz muito resíduo, né? Então, assim, teria que fazer uma avaliação de se o custo de implantação do amendoim forrageiro seria viável na instalação de um bananal, tá certo? Porque com esse sombreamento, com essa produção de biomassa aqui da própria bananeira, com certeza o amendoim forrageiro vai perder o vigor e vai... todo o trabalho inicial não vai ser compensado certamente, tá certo? Então, no caso da bananeira, que é uma cultura que cresce rápido, fecha rápido o solo, talvez uma leguminosa anual, né? O amendoim forrageiro é perene, talvez um anual como o labilabe, como o feijão de porco, o plantio nas entrelinhas seria talvez mais indicado. Então, quem for fazer o uso do amendoim forrageiro na fruticultura, tentar procurar mais informações para ver realmente as vantagens e desvantagens no caso do seu uso. E aqui a gente observa, né? Um pomar convencional de manga, né? Em que a gente tem uma gramínea aqui, na entrelinha. Geralmente, nos pomares comerciais, usa-se muita roçada. E com as roçadas, como as gramíneas também têm um ponto de crescimento geralmente baixo, muitas gramas, né? Geralmente, ocorre a formação de uma área de gramíneas na entrelinha, tá certo? E as gramíneas também avançam para dentro da linha. Então, o pessoal geralmente aplica um herbicida para controlar, para evitar competição na linha de plantio, e principalmente no início das adubações, das pulverizações, né? E da colheita. Então, eles mantêm a linha de cultivo livres de plantas espontâneas. E nesse caso aqui, a gente está vendo o trator passando aqui. Então, quando é gramínea, as gramíneas resistem muito mais ao tráfego de máquinas do que as leguminosas. Então, se eu tivesse aqui amendoim forrageiro, com certeza, num pomar convencional, que ocorre o trânsito de máquinas muito frequente, ele não ia aguentar, tá certo? E ele ia, certamente, migrar para as entrelinhas aqui, tá certo? Então, no caso de pomares convencionais, não é muito indicado o uso de leguminosas nas entrelinhas. Se for um pomar orgânico, tá certo? Num solo pobre, né? Aí sim. E se for feito os tratos manuais, né? E se for feito, talvez, poucas roçadas ao longo do ano, então, talvez, seria até viável o uso de uma leguminosa. Mas teria que, realmente, verificar qual leguminosa teria essa resistência maior. De um modo geral, as leguminosas têm bastante sensibilidade a dano físico, né? Seja por trator, seja por pisoteio humano, animal, né? Tanto é que, apesar do amendoim forrageiro ser muito recomendado para alimentação animal, são poucos os sucessos de pastagem consorciada de gramina com leguminosa, porque o manejo é muito complicado, né? Então, as gramina resistem mais ao pisoteio e as leguminosas não. Então, acaba que as leguminosas acabam desaparecendo da área se o manejo não for adequado, tá certo? Mas tudo isso exige um bom manejo. Se for feito um bom manejo, com certeza, esse consórcio também vai ter os seus benefícios, tá certo? Então, gente, seria esses os cuidados, né? Que a gente gostaria de informar a vocês, né? Sobre o uso do amendoim forrageiro. Inclusive, eu tenho visto formar até a dipitaia, né? Todos eles formados também com amendoim forrageiro. E eu vejo que o amendoim forrageiro avança muito nas entrelinhas. Um ponto interessante, que a gente tem que avaliar também, além da competição, é que as coberturas vivas, elas também, e também em cobertura morta, né? Elas também podem ter um efeito positivo no controle de algumas pragas e doenças. Então, assim, existe trabalho na literatura mostrando, né? Que pomares com cobertura viva e morta têm menos ataques de fogões, né? Então, tem que fazer essa avaliação para ver realmente a viabilidade econômica e de manejo dessas coberturas de solo. Tá certo? No momento, são essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Obrigado.